Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Empresária das Ruas, o meu nome é Tânia e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer o curso da Vigilância Sanitária pela internet online para quem não acompanha o meu canal e não sabe, eu tenho um vídeo que eu gravei sobre como tirar licença na prefeitura pelo programa Tô Legal para conseguir vender na rua, então eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo se você tem interesse para saber mais sobre este assunto então para conseguir essa licença é necessário ter o curso da Vigilância Sanitária mas esse vídeo não é só para você que quer vender na rua, esse vídeo é também para todos aqueles que necessitam fazer o curso da Vigilância seja por qualquer motivo, se você é funcionário público ou se você é dono de algum restaurante ou até mesmo funcionário esse vídeo é para você também esse curso ele é aceito pela Anvisa, e só lembrando que para você conseguir o certificado você tem que concluir o curso, fazer o curso todo certinho, toda a carga horária então se esse vídeo te ajuda, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber mais vídeos em relação a este assunto vamos para o nosso vídeo e o link do site está na descrição então essa é a entrada do site rolando para baixo você vai poder ver toda a carga horária do curso 12 horas, a disponibilidade que o curso vai ficar online para você fazer o público-alvo você pode ler aí com calma, não vou ler para não estender o vídeo nós vamos acessar este campo e eles vão te pedir um e-mail você cadastra o seu e-mail e eles vão te enviar um link no seu e-mail para você fazer o seu cadastro no link que eles vão enviar, você clica em acesse aqui o site vai te levar para a página de cadastro você vai preencher seu nome completo seu e-mail o sexo data de nascimento e o seu CPF a nacionalidade país e o F de nascimento município de nascimento e aqui você vai criar uma senha cadastro realizado com sucesso já finalizamos aqui o nosso cadastro vamos em continuar nós vamos clicar nesses três traços aqui ao lado direito catálogo de cursos e aqui nós vamos colocar o nome do curso logo abaixo você vai ver algumas informações sobre o curso a carga horária e tudo mais você lê direitinho tudo que vai cair no curso e vamos clicar em inscreva-se nessa aba o site vai pedir mais algumas informações para você realizar o curso aí você vai colocar o que você é no meu caso sem vínculo com a administração pública brasileira porque eu sou autônoma e vendo na rua ao lado vai perguntar sua situação no caso autônomo o endereço qual é o F do seu endereço pessoal qual é o município o motivo pelo qual você está realizando o curso no meu caso é a aquisição de conhecimento e dá um salvar pronto agora já temos acesso ao curso aqui aparece já todo o conteúdo é a nota que você vai atingir tem uma determinada nota para você atingir para conseguir o seu certificado então aqui ele dá algumas explicações que a carga horária é de 12 horas são 60 pontos o mínimo para aprovação e você vai ler o guia vai entender como é que funciona o curso aí aqui é isso pessoal é só sair, ler, entender e realizar o curso, tá bom? lembrando para que quem vai vender na rua tem que levar o certificado de que fez o curso caso a vigilância venha avaliar o seu negócio você está com o seu certificado espero que você tenha gostado do vídeo que tenha te ajudado não esqueça de deixar seu like de compartilhar e de se inscrever no canal muito obrigada pessoal até a próxima tchau 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 tchau